Cara, esse deserto é muito quente e seco. Isso me deixou com sede. Ainda bem que eu trouxe água. Ah, água. Agora posso continuar correndo. Ei, por que pararam de correr? Ora, porque está muito quente, sabia? E muito seco. E estamos com muita sede. Eu posso ajudar. Vocês querem um pouco d'água? Água. Obrigado, Altin. Sabe de uma coisa? Essa é a segunda vez que me ajuda. Você me ajudou duas vezes também. E você me ajudou duas vezes também. Obrigado. De nada.